Música É escroto esses começos de vídeo, cara Porque eu sempre fico dançando sozinho Tudo certo com vocês, mano Voltando mais um vídeo aqui Fiquei uma semana sem gravar Me desculpa mesmo, galera Isso não vai acontecer mais Não vai repetir, por quê? Eu estava na escola, mentira Esses pavos de escola, não sei o que É sempre furada, mano Eu sempre tenho tempo pra fazer qualquer coisa, cara Tem nada a ver Escola só pega o tempo da manhã, entendeu? Tem escola, tem escola Mas não culpa a tarde inteira Então é nóis Escola não vai atrapalhar o canal, entendeu? Nós é vídeo primeiro, depois tarefa Ninguém fala tarefa Mas é isso, galera Qual que é o assunto do vídeo de hoje, mano? Hoje eu vou falar sobre o que os bebês fazem, cara Nossa, eu tava pensando aqui Nossa, que começo agitado, né? Tem o maior gritão Mas essa música do Encio é da hora Eu tô curtindo ela pra caralho hoje em dia Hoje em dia Tá da hora, 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 tá da hora Beleza, então Qual que vai ser o assunto do vídeo de hoje, mano? É, recentemente Ano passado, mano Ano passado eu ganhei o irmão, cara Certo? Ganhei o irmão? Conquistei? Tive? Mas vai parecer que eu que tive ele Enfim, mano Eu tenho um irmão, certo? Desde o ano passado E assim Enquanto que ele vai, tipo Como eu falo? O modo de falar Enquanto ele vai vivendo comigo, cara Eu fui percebendo algumas coisas que ele faz, cara Mas tipo Pode ser coisas que ele faz Que o teu irmão não faz, entendeu? Tua irmã, não sei Os bebês em geral não é Certo? Mas é o meu O meu bebê Que bebê? Eu não tenho bebê Meu irmão É Tem uma coisa que eu odeio, cara É quando ele começa a mexer nas coisas que não deve, mano Mas tipo É normal, certo? Ah, isso é tão clichê, cara Mas é É, certo Mas se você for ver, mano Sempre Dá raiva, cara Dá raiva Por quê? Mano Tem milhares de coisas espalhadas, velho Mas ele sempre quer Aquilo que não pode, cara Certo? Mano Tem uma parte de brinquedo na sala, certo? Só dá desfoco Enfim Tem um monte de coisa aqui na sala, mano Espalhada O que ele vai pegar? Ele vai pegar o brinquedo Que tá aqui? Não vai O que ele vai pegar? Vai pegar a tomada Como que pega a tomada? Ele vai ficar com a tomada, mano Ele quer gelar na tomada Da boca Da boca Dá beijo na tomada, mano Isso pode ou não pode, cara Mas tipo É ele, cara Por que ele faz isso? Eu não sei, cara Né? Não sei Mas, cara É o que mexe é mais puto mesmo É isso, cara E teve uma vez assim Caralho, eu tô arrotando, hein Teve uma vez, mano Que Porra Teve uma vez que eu fui Que eu tava com o meu celular E, tipo assim Eu deixei ele na cama, assim Aí ele foi lá e pegou Certo? Aí Ele pegou o celular Caralho, mano Moral E eu deixei meu O meu celular Na cama E Assim Ele pegou meu celular, mano Enfim Ele Tipo Aqui é a parte que bloqueia Aqui de cima De vez ele coloca a boca aqui Eu sei lá Não colocar a boca é melhor, né Mas é De vez ele coloca a boca aqui Não, mano Ele coloca a boca aqui embaixo Onde tem esses conectores Aqui Certo? E, tipo assim O que aconteceu, mano? Ele babou tudo Entrou água no conector De carregador Entrou água no alto-falante Quando eu coloquei uma música Ficava, tipo, música pra dentro Saca? É Ficou Meia que é assim, ó Ficou uma merda, mano E, tipo assim Aí eu falei Caralho, fudei o meu som Nossa, já era tudo Já era Nossa, vou jogar essa bosta fora Com o iPhone 6 Plus S Caralho A4 E aí É O que eu tive que fazer, mano? Tive que pegar o celular E fazer isso aqui, ó Chupar, mano Eu chupei a baba do cara, véi Eu chupei a baba Eu já tenho nojo É, tenho nojo Quando a baba cai no meu braço, mano Eu tive que chupar a baba dele, véi Você tem noção? Você é louco, mano Dá raiva disso também, cara Ah, e também teve que acontecer Que ele tava com meu fone, mano Ele pegou meu fone E colocou a boca O que eu tive que fazer? Chupei de novo Opa, caralho Não, não foi Não, não, não Nesse sentido, cara Tive que chupar a baba dele de novo Aí também tem outra história, mano Que, que, que eu acho Que, mano Eu não fiquei com raiva disso, entendeu? Mas Eu fiquei meio assim Eu fiquei pensando Cara, não faz sentido isso, mano Tipo assim Eu tava na cozinha Tava comendo lá Sentado na mesa Ah, jura? E assim Minha avó tava sentado No banquinho E ele tava do lado dela Do lado dela tava o armário, né, mano O armário de comida e tal Aí O O meu irmão, né Ele foi lá e abriu o armário, certo? Aí ela tava falando No celular com a minha mãe Aí minha mãe Provavelmente deve ter perguntado Que que ele tava fazendo Aí minha avó Nem olhou pra ele Ele tava lá mexendo no armário Ela já sabia Aí ele falou Ela falou assim Ah, não Ele só tá aqui com Ah, não Ele só tá aqui com É Ah, não Ele só tá aqui com Caralho Não, não Ele só tá aqui com Saco de arroz Só Só tá abrindo ele aqui Só Aqui é meu telefone Entendeu, mano? Tipo, não faz sentido É a mesma coisa assim Ela tá sentada no banquinho Ele tá do lado Com uma faca na mão E o cachorro do lado Ah, não Ele só tá aqui Esfaqueando o cachorro Ela Mano O que me deixou Tipo, assim É que ela falou Bem de boa, cara Ele tá aqui Abrindo o saco de arroz Tipo, bem normal, mano Tipo, ah Tá abrindo o saco de arroz E uma coisa que me irrita É, mano Que me deixa puto É É quando Ele dorme Você tá tentando Fazer ele dormir, mano Você Acabou de fazer ele dormir, certo? Acabou 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 De fazer ele dormir Aí o cara vai lá, mano O meu irmão vai lá Você coloca ele no berço, mano Não pode acontecer qualquer coisa Um latido Ele acorda Começa a chorar de novo Nossa Juro pra você, mano É chato isso, hein, cara É chato Mas é isso, galera Valeu, mano Por ter assistido o vídeo até aqui, cara Se você gostou Deixe seu like Compartilhe Mano Dá aquele like de novo Porque vai ajudar bastante Na divulgação do canal Se inscreve aqui Se você não é inscrito E é nóis, mano Espero que você tenha gostado De verdade E me desculpe mesmo Por semana passada Não ter tido o vídeo, né Não vai acontecer de novo Certo? Compromisso inteiro E, mano Eu tô muito feliz, cara Mesmo sendo uma quantia pouca, cara Mas eu tô muito feliz Alcançamos 320, mano A última vez que eu vi Tá 320, cara Inscritos Vai ter festa, mano? Eu acho que não Quando chegar mil, mano Eu vou fazer alguma coisa Eu juro pra vocês, ó Marquem esse vídeo Como favorito Entendeu? Já pra Depois que se eu fizer merda Não fazer o que eu prometi Aqui Vocês me dão uma surra E tal E tal E tal Mas é isso, ó Quando chegar mil inscritos, mano Eu vou fazer qualquer coisa Que vocês pedirem Qualquer Qualquer coisinha, mano Qualquer Vou dar o meu jeito E eu faço Suave Mas é isso, então Valeu, é nóis, moleque Vou tentar dar um Dar um Dar um chute Passando assim, sabe Tipo de Akishan Eita porra Ai, caralho Ai, minha mão, mano Que bosta Vou fazer isso